Olá, crianças e família! Eu sou a professora Marielle e hoje venho com mais uma proposta de brincadeira bem legal. O nome da brincadeira de hoje é Morto Vivo, que tem como objetivo trabalhar a atenção, a concentração, a agilidade, a percepção auditiva e o equilíbrio. Para isso, eu estou utilizando duas bonecas para fazer a demonstração da brincadeira. Como funciona? Bom, quando o líder disser Morto, todos ficarão agachados. Quando o líder disser Vivo, todos darão um pulinho e ficarão de pé. O participante que não responder corretamente será eliminado e o participante que ficar até o final será o vencedor e o novo líder da brincadeira. Vamos começar a brincadeira. Tão divertida. Vivo, Morto, Morto, Vivo, 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 Morto. Você errou! Vai ser a eliminada E você ganhou! Será a nova líder da brincadeira. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo o retorno através de vídeos e fotos. E até a próxima! Tchau, tchau!